Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Se é a sua primeira vez, sinta-se em casa, fique à vontade e saiba que desde já você é muito querido, muito querida, tá? Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho de Horizon Forbidden West, o litoral ardente, a DLC Burning Shores. Que, velho, essa DLC está me impressionando em diversos aspectos e eu acho que uma das coisas que realmente mais me impactaram e que deram mais liberdade, me sentir mais livre dentro do game, é o lance de você poder voar agora acima das nuvens numa altitude exorbitante entre as nuvens que, aliás, foram refeitas no jogo inteiro graças à nova tecnologia que a Guerrilla implantou no game pós a última atualização e que a gente já falou sobre isso aqui no canal, a gente já falou sobre essa tecnologia e tal, vou deixar aqui no comentário fixado o vídeo para que você possa entender melhor. Mas, basicamente, as nuvens que você está vendo no fundo, elas foram todas refeitas para que parecesse algo mais real e agora o jogo te permite realmente ir até elas. Só que você tome cuidado, viu? Porque eu já fui até elas no momento de tempestade, tomei um choque e eu perdi meu heliodo, que ele caiu que nem cocô no chão. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada como é que está isso aí, hein? E como que ficou, né? Ó, tá vendo lá em cima? Nós vamos até lá. É só você apontar para cima assim, ó, e ir embora, cara. Vocês vão ver que pouco a pouco as nuvens vão se aproximando. E isso não era possível no game, galera. E o chão vai ficando mais longe, claro. Olha aqui, ó. Olha aqui do meu lado. Ó a nuvem aqui, ó. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Cara, isso é absurdo. Estamos voando entre as nuvens, cara. Uau! Galera, saca só isso, cara. Olha lá embaixo. Cara, isso é muito lindo, velho. Vamos, 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 vamos continuar. Olha a altura que a gente está, meu. Isso ficou muito bonito. Olha o solzão ali, ó. E o bichinho vai que vai meio desengonçadinho, olha lá. Eu acho que se ficar muito tempo, o bagulho pega fogo na asa, sei lá, mano. Ele começa a ficar meio desengonçado, assim, e ela fala que tem que descer, olha lá, ó. Tá vendo, ó. Ele fica meio que... Ó, do lado, ó. Quebrando as nuvens, que legal. Nossa, galera. Olha isso, mano. Que coisa mais linda. Pera aí. Velho. Isso é bonito demais, né? Eles não mentiram quando disseram que realmente, né, a gente teria como voar a alturas exorbitantes entre as nuvens. Porque elas eram inalcançáveis, né? Quem jogou o game base sabe que isso aqui que a gente está fazendo agora aqui não era possível. Nunca foi. Mano, olha isso, cara. Em tempestades, galera, isso aqui fica lotado de relâmpago pra tudo quanto é lado, trovão. Mano, é muito lindo. E se a gente descer com tudo e mergulhar? Pode? Pode, mano. Que da hora, velho. Isso é muito legal. Tem alguns pontos que ficaram mais profundos também pra exploração com asa marinha, tá? Top, 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 top. E a noite, mano? A noite, saca só como fica ainda melhor. Com aquela lua maravilhosa lá em cima, saca só. Comenta lá. E aí? E aí? Tchau. Subindo Galera, saca só isso aqui, velho Cara, olha isso, mano É muito bonito, cara E o vento é forte, ó, que o bichinho fica assim, ó Cara, isso é muito legal Aí vem a pergunta, né Calil, mas e aí? Fora da DLC, a gente tá no mapa do Litoral Ardente, né? Fora do Litoral Ardente, como é que funciona? Vai dar certo também? Eles fizeram isso no jogo todo? Ou realmente é só aqui nesse mapa novo? Bom, vamos descobrir junto, porque eu não sei Eu não testei, tá? Então vamos aqui pra qualquer lugar do mapa antigo E a gente vai ver isso juntos Vamos aqui, ó Vamos pra lá Vamos ver se isso foi levado pro game todo Ou se é algo só focado ali naquele mapa novo Ó, tamo aí Vamos descobrir agora Eu não testei isso Não vai Não vai, galera Então esse lance das nuvens novas Realmente é só no mapa do Litoral Ardente, ó Aqui é o máximo que ele vai Porém, tá? Porém Mergulhar com ele no mar, né? Da DLC e tal Perdão, no mar do jogo base é possível, tá bom? Mergulhar você consegue Mas o lance das nuvens, ó Eles não fizeram em tudo Ó, eu não consigo subir mais que isso Não sei se alguém tem essa dúvida, né? Mas caso você tinha, é isso Você consegue fazer esse esquema só No... na DLC, beleza? E é magnífico Pessoal, eu vou ficando por aqui Eu queria só mostrar um pouquinho Ter registrado, né? Esse teste, esse momento Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau